Seja bem-vindo a mais um vídeo, você está no canal da Superáudio e aqui você encontra informações sobre som automotivo de alta qualidade. Se você não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você sempre ficar por dentro do nosso conteúdo que a gente traz todos os dias. Eu trouxe aqui 9 subwoofers para mostrar para vocês, esses subs eles vão entrar no Golf da Superáudio para a gente fazer testes. O Golf já está com uma estrutura totalmente coerente para receber esses subs, tratamento acústico, a parte elétrica, tudo perfeitinho. Então, logo logo, cada um deles vai entrar numa bateria de teste e nós vamos mostrar para vocês. O meu nome é Vitor, eu sou designer de áudio e vamos começar aqui por esse sub que é o Bravox Endurance Roxinho. Esse sub aqui é muito famoso na antiguidade, nos anos 2000. A gente já testou ele no Golf, a gente testou com caixa selada, deu para ter uma noção, tem vídeos anteriores no canal, mas eu quero ainda fazer mais outros testes com caixa dutada, tirar mais desempenho dele, porque eu gostei muito, não tinha experimentado ainda e gostei bastante, tá? Quero explorar um pouquinho mais. O segundo sub é um sub também antigo, é um sub de 15 polegadas, é o Bomber Bicho Papão. Esse subwoofer aqui não é um bicho papão comum, ele é o bicho papão do ano de 2002, 2003. É diferente dos mais modernos. Esse aqui tem outra construção, tem outro áudio e a gente quer explorar ele um pouco mais. Queremos fazer tudo o que a gente puder para trazer ele no seu melhor desempenho. Também é um que eu estou na expectativa, porque lá no passado eu já tive esse sub, mas eu não tinha a experiência que a gente tem hoje para tirar de verdade o melhor proveito. Então esse aqui vai ser mais um que a gente vai ligar com toda aquela ansiosidade. Depois a gente tem aqui dois subs da Pioneer, quem conhece aqui, esses são os cara preta, só que não são qualquer cara preta, são os melhores subs cara preta que a Pioneer lançou. Esse aqui é o primeiro modelo, que é o modelo 305, esse aqui ficou muito consagrado na época e quando houve uma evolução dos cara pretas aí, ficou realmente muito pior. Então a gente também quer tirar o melhor potencial dele dentro do golfe, tá? E depois, o sucessor desse aqui, que é o modelo 305, veio esse outro aqui, que é o modelo 306. Esse aqui, ele tem uma característica um pouco diferente desse, é muito bom também, a gente quer tirar o melhor potencial dele dentro do golfe, olha que legal como ele é bonito, né? Vamos fazer a caixinha para ele, explorar, vai ser bem legal esse teste. Depois a gente passa aqui para a parte que realmente é qualidade, tá? A gente tem aqui um sub, Questo Audio, esse sub é um sub nacional, quem conhece esses subs sempre me falou que a Questo Audio foi uma marca brasileira que, olha, tem uma qualidade muito boa mesmo, os componentes para a construção do sub, muito legal, eu não escutei ainda, quero muito ouvir, então a gente também vai fazer a caixinha para ele. Vamos ligar no golfe, vamos testar algumas eletrônicas diferentes e vamos sentir o potencial dele em qualidade, impressão sonora, vamos fazer vários testes com esse rapaz aí. O próximo é o Focal Utopia. Esse aqui é muito consagrado, eu já mostrei ele em um vídeo para vocês, é um sub que eu também estou muito ansioso para testar, é um sub de 13 polegadas, é pesado, hein, galera? É um sub de 13 polegadas e é um sub que é para hi-fi. Então, existe uma expectativa, não é aquele sub para tremer tudo, não, é assim, é a fidelidade da música, clareza, vamos experimentar. Não experimentei ainda, quero muito testá-lo. Depois a gente vem aqui para o SQPL, Sound Quality, compressão sonora, JL Audio, 10W6, já mostrei para vocês, acho que uns dois vídeos para trás, né, Rodrigo, que a gente fez mostrando o JL? Acho que foi. Foi, né? Então, esse aqui, 10 polegadas, bobina dupla, é um sub que, no passado, chegou a ser eleito como o melhor sub do mundo, mas aquela história, a gente precisa testar e sentir qual que é a sonoridade real do tal do melhor sub do mundo, né? Depois a gente vem aqui com, meu Deus, vou falar desse aqui primeiro, porque esse aqui está muito pesado. Esse aqui é o Punch Power DVC, é um sub de 15 polegadas, é um sub muito raro, tá? Eu peguei ele do cara que era o primeiro dono, um cara super cuidadoso, esse sub deve ter mais de 20 anos e também é muito consagrado aí no mundo do som automotivo, como um sub que também tem uma pressão mesmo e tem uma qualidade diferenciada, que é a assinatura sônica da Fosgate, dos americanos, também estou muito ansioso para testar esse rapaz aqui no Golf. Mas a expectativa mesmo é esse aqui, JL Audio 13.5W7, não vou nem tentar levantar ele mais para não me machucar aqui, porque ele é muito pesado, é um sub que é muito vangloriado aí no mundo do som de qualidade, a gente tem aqui no Super Audio, vamos fazer logo logo a caixa para ele, vamos testar no Golf, vamos dar uma explorada nele, então, estou muito ansioso, não só por esse, mas por todos esses aqui. Pessoal, vocês conhecem algum desses sub ou alguns desses subs? Comenta aqui para a gente, comenta se você teve experiência com algum deles, como foi a experiência de vocês, a gente sempre gosta de receber essa interação, tem muita gente aí que já está se interagindo nos comentários, estamos achando muito legal, sabe? Ter esse bate-papo com a galera, ter essa troca, esse ping-pong de informação, a gente quer sempre evoluir, quer sempre mostrar também tudo que a gente está fazendo aqui para testar, para explorar os equipamentos, tirar o melhor proveito, e é uma paixão, né? A paixão pelo som automotivo, ela é imensa. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha com seus amigos também que são apaixonados por som, e tamo junto e até amanhã. Valeu!